Alô, alô rapaziada, aqui quem fala é Rafael dos Santos, sou do Canil São Severino, seja bem-vindo, esse é o nosso canal misto, aqui no nosso canal eu mostro tudo o que eu amo, tudo o que eu gosto, que são os animais, os meus passeios, as minhas entregas, samba, moto, meu dia-a-dia. E hoje eu vou mostrar um pouquinho de uma ave que vocês conhecem um pouquinho, é uma das minhas filhas, lógico, eu tenho três filhas, que é a Rafael, que é a Mayara, e tenho uma filha que ela tem... Ela vai fazer cinco anos, é a minha cristal, não é cristal? Essa é a minha cristalzinha, é cristal, não é cristal? Queria dizer pra galera que a cristal, ela é uma ave nascida em cativeiro, ela tem nota fiscal, ela ainda tem IBAMA, certificado de origem, ela tem toda a documentação necessária, assim, pede o IBAMA, tá? Ela veio de um criador comercial, ela nasceu em um viveiro, né? Então, não é nada retirado da natureza, e até porque é crime retirar as aves da natureza. Hoje eu vou mostrar pra vocês, desse vídeo aqui, é... Já que falei tudo dela, né? Agora eu posso falar de você um cheiro. Hoje eu vou falar pra vocês, mostrar pra vocês quanto tempo a cristal passa pra comer uma banana. Falar nisso, banana é a fruta preferida dela. Uma das frutas que ela mais ama. Vou mostrar, veja o desespero dela. Ah, o que é isso aqui, cristal? Uma banana. Vamos descascar no processo de mágica. Boa. Falei que era no processo de mágica, só tá aqui descascadinha. Vamos ver quanto tempo a cristal passa pra comer a banana. E aí, pai. Antes, eu fui por ter ela da minha boca. Ah, ele, ó. E aí, tá gostoso, Flo? Tá gostoso, filha? Bananinha madurinha. Queria dizer pra galera que tem um piscitacídio, né? Arara é um piscitacídio. Por que piscitacídio? Piscitacídio porque tem um bico torto, tá? Toda ave que tem um bico torto é chamada de piscitacídio. Então, assim, a maioria das pessoas que tem um piscitacídio em casa costuma dar muita semente de girassol. Queria dizer pra galera que semente de girassol pra toda ave só é permitida a partir de um ano de idade. E não precisa exagerar. Tem gente que cria ave só com semente de girassol. Não, gente, não pode, tá? Você dando semente de girassol só pra sua ave, é a mesma coisa de você tá comendo todo dia uma feijoada, uma coisa pesada, uma coisa com muita gordura. Então, assim, a ave, ela, por ser criada em cativeiro, ela já não é tanto de voar. E imagina só você comendo todo dia uma coisa bem gordurosa. Então, você vai ficar obeso, vai ter várias complicações de saúde e você vai tá diminuindo o tempo de vida da ave. Você tá entendendo? Então, assim, gente, vamos evitar coisas calóricas como semente de girassol, amendoim, milho, evitar, tá? Não vamos tirar, mas vamos evitar. Vamos dar, assim, menos quantidades. Eu digo, assim, que duas vezes por semana, misturado com outras sementes, é o ideal, tá? Existe hoje, pros Picitacídeos, uma variedade de marcas de rações estrusadas. Essas rações estrusadas, elas são feitas com frutas, tá, gente? Então, as aves adoram. É uma raçãozinha que parece uma raçãozinha de cachorro, meia coloridazinha. Então, assim, gente, eu indicaria, sim, esse tipo de ração, certo? E fruta. Só isso. Ração e fruta. Os Picitacídeos, eles costumam beber pouca água. É uma ave que bebe pouca água, certo? Porém, já que ela bebe pouca água, então não tem porquê você não dar uma água de qualidade pra ela, né? Vamos dar uma agulha mineral, comprou com cloro, entendeu? Isso pra sempre a ave ficar assim, ó. Olha a qualidade da minha arara. E olha porque ela tá enxugando muda, né? Ela tá enxugando muda, né, Cristal? Cristalzinha, ela vai fazer cinco anos. Cinco anos no dia... Primeiro do seis. É, um do seis. Exatamente. Um do seis. A minha foi o dia inesquecível pra mim. Um dia que o Papai do Céu me presenteou. Não peguei ela como um dia de vida, lógico, não. Mas eu sei a data de nascimento dela, porque existe a nota fiscal, a data de nascimento da minha arara, certo? Eu recebi ela dois meses depois, tipo, um mês de agosto. É, foi uma loucura. Nós pegamos no aeroporto de transporte de cargas aéreas da TAM. E foi um dia inesquecível. Um dia inesquecível pra mim. Um dia inesquecível porque... É a mesma coisa que acontece com os meus clientes, quando eu vou entregar os filhotinhos pra eles. Quando a gente vai entregar os filhotinhos lá na casa do cliente, que é aquele cachorrinho tão desejado por muitos e muitos anos, caramba, eu tenho certeza que eles nunca esquecerão de mim. Porque sonho é sonho, né? E quando a gente entrega o filhote, aquele dia passa a ser inesquecível, é um momento inesquecível. Eu acho que algumas dicas que quando eu passo na hora, orientações, né? Eles terminam esquecendo na hora, até entenda, por tanta empolgação com o filhote, ele termina esquecendo, termina esquecendo de algumas orientações. que a gente passa. Mas, mesmo assim, nós costumamos dar um atendimento pós-venda. Nós damos um atendimento pós-venda pra todos os nossos clientes que vendemos nossos cães, nossas aves, nossos roedores, nossos mini coelhos, tá? Queria dizer também pra vocês que nós temos no nosso canil, sim, um volume de filhotes. Por quê? Porque nós temos um... Temos nossos cães reprodutores machos e aparecem cadelas de clientes nossos que comprou no nosso canil. Cadelas que foram compradas no nosso canil reproduzcam o nosso cão e nós revendemos os filhos do nosso cachorro. Por quê? Porque sabemos que ele vem do nosso cachorro e ela veio do nosso canil. Certo? Se não fosse por isso, nós não compraríamos pra revender. Por esse motivo, nós temos um volume de Pung. Nós sim, temos um volume de Pung. Pung é o carro-chefe do nosso canil. E agora que ela comeu, ela quer comer o meu chapéu. Aí tá certo. Tá certo, Cristal? Tá certo, Cristal? Ei, Cristal! Solta meu boneco, Cristal! Olha só, gente! Solta meu boneco. Soltou? Pronto. Então vamos terminar esse vídeo. Bora, gente? Bora? É aquela história, gente. Quem ama, cuida. Eu não tô aqui à toa. Eu tô aqui porque eu amo. E quem ama, respeita. Quem ama, respeita. E quem cria animais, quem cria animais, tem que respeitar e cuidar bem. Se não for pra cuidar bem, não cria. Então é isso aí. Valeu. Se inscreve no nosso canal, tá? Manda seu like. E compartilha esse vídeo aí em redes sociais. Manda pra um amigo. Marca aquele amigo que tem um arara canindé, que tem um papagaio, que tem uma calopsita. Manda e diz, olha lá o canil lá. A gente não vende mais aves. Nós vendemos. Temos muitos clientes de aves aí em todo o Brasil. Não vendemos mais. Mas é isso aí. Passa pro teu amigo que ele vai gostar de ver a Cristal. Né, Cristal? Né, Cristal? Pois é. Valeu? Valeu, Cristal? Valeu, Cristal? Valeu, Cristal? Olha a mansinha, mansinha, mansinha. Viu quanto tempo ela passou pra comer a banana? Foi rápido ou não foi? Foi rápido ou não foi? Valeu. 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 Valeu.